O que você acha docinho? Não venha botar papai na boca do neguinho Deixa eu abraçar o garotinho Anri, não perde um só programa Carla, minha prima lá de Roraima, Carla e sua esposa Bel vieram passar as férias em Bonsoró Minha linda amiga Faiola, um abraço Dona Luz e Corras Novos Gabriel Chaves, dois aninhos, filho de Rodrigo, assistindo a gente E deixa eu ver aqui quem mais, meu amigo Braz e Jorge da Casa de Chico Olha o pastor Bernardo Espíndola, convida todos a participarem do culto em comemoração Dos 18 anos da Igreja Batista, lá no Parque dos Coqueiros, dias 11, 12, 13 e 15 Com o pastor Aldo Miller, de São Paulo e o cantor Toninho de Aripimbu Na rua Vivaldo Cavalcante, 925 Parque dos Coqueiros Vaquejada de Lízia Floresta, 11, 12 e 13, começa hoje 100 mil em prêmios, etapa final da Sovarni No sábado, dia 12, tem show de forró pegado Pegada Forrozeiro e Circuito Musical E sábado tem a quarta edição da Parada Gay da Zona Oeste, viu Martins? Concentração ao lado da Lagoa de Captação da Cidade da Esperança Presença Salatel de Souza, viu? Mita, o Salão de Mita, lá nas Ocas, um abraço, obrigado pelo carinho Toda a galera lá, tá? Obrigado pelo carinho Nenê, vó de Érica Nascimento, William Souza A turma todinha, obrigado pelo carinho Obrigado, próximo bloco, mando mais alô Tchau, 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 tchau Ontem, o homem foi preso pela segunda vez em menos de um mês Por porte ilegal de armas No ar Depois de conduzir Douglas Felipe Ferreira Duarte De 19 anos para a segunda delegacia Policiais militares foram até a casa dele Na rua do Buraco, Rocas Encontraram um revólver calibre 38 Munições, celulares, GPS filmadora E 600 reais em dinheiro Esta é a segunda vez em menos de um mês Que Douglas é detido Na prisão anterior Ele foi flagrado portando duas armas Uma pistola 381 e um revólver calibre 38 Douglas foi autuado por porte ilegal de armas Pagou fiança e foi liberado Desta vez, além dos materiais Foram apreendidos papéis Que a polícia acredita ter ligação com o tráfico de drogas Contabilidade, né? As anotações de pessoas que devem, né? Que são tudo anotado Eles estavam lá no interior da residência Douglas também é suspeito de ter participado este ano De um latrocínio Roubo seguido de morte na Praia da Redinha Informação da segunda DP Que tem um latrocínio que foi cometido na Zona Norte Foi cometer um assalto e a vítima havia óbito Olha, vocês estão lembrados Eu penso no neguinho para ter uma memória boa Vocês viram ontem um carro crivado de bala Lá na Santos Reis? Você se lembra, diretor? A gente lutou essa matéria? Hein? A quem pertencia o carro? Você se lembra, diretor, o que a gente mostrou? Você se lembra quando a repórter Amanda Fernandes falou ontem do carro privado de bala de Santos Reis? Pertencia a quem? Douglas Que era quem? Acusado de chefiar uma quadrilha de um tráfico de drogas ali nas rocas, ali em Santos Reis Vocês lembram disso? E esse cara mora ali, no setor E o nome dele é Douglas E foi preso pela segunda vez por um porte ilegal de armas Além do papel escrito com todo o material que seria distribuído Hein? Aí eu pergunto Seria o mesmo rapaz? Eu acho que é Hum? Você lembra de outra matéria? Eu acho que é o mesmo O que é o mesmo me? No No